Engraçado, como faz a pergunta, está satisfeito com a derrota? Ninguém está satisfeito com a derrota, está satisfeito com a classificação. E nós ganhamos o jogo do Flamengo Pioí 2x1 e não nos classificamos. Nós hoje perdemos 1x0, mas nos classificamos. Fizemos o jogo lá. Tivemos, quando eles colocaram o terceiro atacante, Pimentinha já não conseguia mais o campanhão, falou para mim que é muito cansado. Eu precisava de um volante alto e o Tinho levei no banco para entrar e fechar isso. E quando eu não sou isso, para também poder rodar com ele, com o Dani e com o Diego, porque eles também correram muito, estão jogando todos os jogos, estão cansados. Jogamos domingo. E aí, quando nós fizemos isso, nós é o que mais chegamos. Nós tivemos chance, nós apertamos lá para cima, e sabíamos que nós corremos só um chutão, alguma bola longa que podia pegar de surpresa. Então, precisava proteger aí atrás e, do mesmo jeito, tentar buscar o gol. Mas fazer 1x1, para nós ainda corremos risco de tomar o segundo gol e ir nos pênaltis. Então, nessa altura do campeonato, o importante é a classificação. E aí, vamos lá.